O que a gente traz agora também é a respeito de um humorista, né? O humorista que ficou muito conhecido, justamente, Ítalo, pela imitação que ele faz do Faustão. Sim, ele imita o Faustão muito bem. Olha, eu me arrepiei falando isso. Pela imitação que ele faz do Faustão, um grande parceiro de Tom Cavalcante na Rede Record, também um grande parceiro de Shaolin, né? Eterno Shaolin, né? Infelizmente, nos deixou há alguns anos. A gente tá falando dele, o humorista Pedro Manso. Pedro Manso, ele tá vivendo um drama, infelizmente. Ele foi diagnosticado com uma doença incurável e foi até as redes sociais pra pedir orações. Ele revelou hoje, gente, cedo, que foi diagnosticado com demência, abre aspas. Infelizmente, a notícia que tenho que passar pra vocês, meus amigos e fãs, não é nada boa. Estou passando por um problema muito sério de demência. Esquecimento muito sério. E hoje resolvi passar pra vocês e cheguei a essa conclusão, fecha aspas. Logo depois, ele mostrou, né, que tá se apegando à fé, o que é uma coisa muito importante, abre aspas. Não queria acreditar, mas, infelizmente, tenho que aceitar e pedir a Deus que me dê a cura e me proteja e alertar a muitos que possam estar passando por esse mesmo problema. Hoje, infelizmente, dia do humorista, eu tinha uma entrevista marcada pras oito da manhã, no show do Antônio Carlos na Rádio Tupi, e, infelizmente, não lembrava de nada. Só após acordar e ver várias mensagens, né, ele acabou se lembrando disso. Ele se desculpou ali com o apresentador e disse, abre aspas. Mil desculpas ao meu velho e querido amigo Antônio Carlos, que tenho muita gratidão à minha carreira. Mas não foi por maldade, amigo. Infelizmente, tenho que admitir que estou doente com esse problema de demência e esquecimento. Então, é isso. Orem por mim, desabafou ali o Pedro Manso nas redes sociais. Ele passou, né, a perceber que o esquecimento dele começou a aumentar depois que ele testou positivo pra Covid, né. Ele falou que a mãe dele teve Alzheimer, que ele acredita que não está com Alzheimer, mas foi procurar um especialista, né, conversou com o empresário dele, que, inclusive, estava ali do lado dele enquanto ele gravava esse vídeo. E aí, nessa procura, o médico, ele acabou descobrindo esse caso de demência. E, segundo ele, abre aspas, mas a situação está se agravando muito rápido. Eu, às vezes, esqueço de ligar pros meus amigos mais chegados. Às vezes, me pedem pra gravar vídeo e eu acho que já tinha gravado. Esqueço de mandar, fecha aspas. É complicado essa história, né, Ítalo? É muito complicado, Daniel. E me lembro o caso do Bruce Willis, né, que, recentemente, o ator famoso de Hollywood, ninguém imaginava que o último filme que ele gravava, ele gravava com o auxílio de um ponto eletrônico, porque ele já não lembrava as falas. Ele apenas repetia o que falavam pra ele no ponto eletrônico, né, o caso do Bruce Willis. Então, assim, é um caso muito sério. O Pedro Manso, ele é muito novo, ele tem 51 anos. Então, assim, um diagnóstico, eu diria, relativamente cedo, né? O que é bom até pra tratar, né, pra passar por todo o tratamento. A gente sabe que é uma doença incurável, mas descobrir o problema, né, e começar a tratar ele é de extrema importância. Mas aí, essa informação triste, né, mas a gente fica, claro, na torcida pra que ele possa melhorar, conseguir fazer um bom tratamento, né, pra pelo menos mitigar esse problema de saúde, que, embora seja bem sério, é também bem comum, né? Com certeza. Agora fica a torcida aqui, né, como ele mesmo pede ali orações, que as pessoas mandem boas energias. Fica aqui o nosso desejo de melhoras pro Pedro Manso e também pro imitado dele, né, o Faustão. São duas notícias realmente muito complicadas, né, da gente dar aqui, porque são duas figuras muito queridas pelo Brasil, né? De um lado a gente tá falando de um grande, maior, um dos maiores apresentadores do Brasil, e o outro a gente tá falando de um dos maiores humoristas, que abriu, inclusive, portas pra muitos outros, né, que a gente conhece hoje, ele que fazia não só o show do Tom, mas também fez por muitos anos o programa da Ana Hickman e o Tudo É Possível, o Ratinho e vários outros projetos com o Pedro Manso. A gente espera realmente, em breve, né, trazer notícias alegres e felizes e boas e melhora pros dois, tá? Ele segue, claro, sendo assistido pelos médicos e tem aqui o nosso desejo de boas energias também. E espero que o seu aí de casa também, tá? Mas é isso, nossa, esse programa foi complicado, gente, que, né, notícia... Às vezes é umas notícias que a gente não gosta muito de dar, né, a gente não gosta de falar que pessoas tão queridas estão passando por momentos complicados de saúde, né? E é triste que ver mais uma vez, ver mais uma vez o caso do Faustão, né? Já passou por tanta coisa e mais uma vez ele tá internado e vai precisar de um outro transplante.